O Grêmio treinou hoje pela manhã pensando no confronto direto contra o Atlético Paranaense de sábado no Estádio Olímpico. Um reforço importante retorna à equipe. Já o Inter perde um centroavante para o Mundial. O técnico Renato Gaúcho pode contar com o lateral direito Gabriel. Recuperado da lesão que o deixou fora no jogo na Vila Belmiro, Gabriel treinou normalmente com o resto do grupo. E volta a entrar em campo no sábado, diante do Atlético Paranaense. Quem ficou de fora do treino foi o zagueiro Paulão, que está gripado. Quem também não trabalhou com o restante do elenco foi o zagueiro Nelton, também com gripe. Ele briga com Ozeia pela vaga de Rafael Marques e, suspenso, desfalca a equipe na próxima rodada. Entrar no jogo desse é muito importante. Eu acho que as pessoas têm que ter noção da dificuldade que vai ser o jogo. Então, eu acho que essa mudança, o entrosamento existe, pelo fato de estarmos trabalhando todos os dias. Acho que não vai ter muita dificuldade. E se no Olímpico o Grêmio planeja a força máxima para a próxima partida, aqui no Beira Rio, parece que não é bem assim. Na equipe pré-definida por Celso Rotti, hoje à tarde, Muriel pintou no gol. Ele é atualmente o quarto goleiro colorado. Ao que tudo indica, o único titular que enfrenta o Botafogo é Rafael Sobs. Tinga está liberado pelo departamento médico e pode pintar durante a partida. Acredito que devo viajar para o Rio junto com a equipe. E agora a situação de jogar ou não, se vou entrar jogando ou se vou entrar no decorrer do jogo, vai depender muito de mais dois dias que tem antes do jogo, né, para ver como que eu vou estar. Mas a princípio está combinado de eu viajar junto e, se possível, jogar. E se você pensa que time reserva contra o Botafogo é para facilitar o jogo... Pelo contrário, né, acho que a dificuldade vai ser maior para o Botafogo, principalmente pelo fato desses jogadores, todos querem participar do Mundial e, ao mesmo tempo, todos sabem que não vai todos. Então, a chance, ela diminui, né, em termos de números, mas aumenta na medida que todos vão ter a possibilidade de jogar. Uma má notícia essa tarde acabou com as pretensões do centroavante Lã de disputar o Mundial Interclubs. Uma lesão no pé direito vai afastar o jogador dos gramados por três meses. Ele será operado na semana que vem. Estamos tentando insistir em tratamento conservador, né, não cirúrgico, com medicação, palmilha. Ou as dores melhoravam, pioravam. Ele será submetido a uma cirurgia. E uma última informação. O roqueiro Ozzy Osborne vai tocar em Porto Alegre em março do ano que vem. A informação foi confirmada hoje pela produtora Time for Fun. As datas das pré-vendas e vendas para os shows em Porto Alegre, venda dos ingressos para os shows em Porto Alegre e Belo Horizonte, vão ser anunciadas em breve. Para Notícias fica por aqui. Nós voltamos amanhã às 7 e 10 da noite. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri